Mais um dia de alegria aqui no nosso município com esse evento que se iniciará hoje. Então a partir das 19h os portões estarão abertos para toda a população de Alto Garças, a partir das 20h o início do rodeio com as montarias e a partir das 23h o show hoje com o Trio Parada Dura. Então deixo aqui nosso convite para toda a população, todas as famílias de Alto Garças que venham participar do terceiro show cultural da nossa cidade. É importante lembrar também que a entrada é franca. Sim, a entrada é franca, porém tem uma parceria com o Sejupa. Então quem quiser, quem se sentir à vontade de fazer uma doação de um alimento, de um quilo de alimento, esse alimento pessoal do Sejupa estará aqui na entrada recolhendo e vai ser revertido para o Sejupa. Então assim, aproveitando todas as famílias que doem um quilo de alimento. A gente sabe que o Sejupa hoje faz um trabalho essencial no nosso município, cuidando aí das nossas crianças em horário contratempo da escola. Bom, é importante lembrar àqueles que nos assistem que além da tradicional montaria em touros, parece que vai haver uma novidade também, né? Sim, olha aí uma novidade aí. Vem a montaria em carneiros para criança de 7 a 10 anos, né? Os carneiros adestrados. Acho que vai ser um evento aí bem legal aí para as nossas crianças. Bom, vice-prefeita, mais uma vez, né? A gente aproveita para que a senhora estenda o convite aí para todo o extremo sul do estado pelo grupo Mato Grosso de Comunicação. Lembrando também que terá transmissão ao vivo aqui para todo o extremo sul do estado. Isso, isso aí. Então todos os municípios vizinhos, né? Venham também se fazer presente aqui no nosso evento. Convido a toda a população, né? Da nossas cidades vizinhas e as longe também, né? Se vierem, serão bem recebidos, bem-vindos aqui no nosso município.